Olá, Literamate, raciocínio lógico e matemático no ar com vocês, professor Evandro Ferreira, IWA, resolvendo questões agora da prova da Banca Impa 2024, que aconteceu exatamente hoje, domingo, dia 2 de junho de 2024, para a Prefeitura de Fortaleza. Então, você que fez a prova, a gente vai trocar as ideias aí e ver as questões, né? E se o gabarito extraoficial, que é esse aqui que a gente está resolvendo, né? Fazer um gabarito extraoficial, se bate com o gabarito do IMPA e se bate também com o seu gabarito. Desde já aí, se inscreva no canal, deixa o likezinho, custa nada, compartilha com seus amigos, seus grupos do WhatsApp, para vocês comentarem também, né? O que vocês acharam, o que acharam mais difícil, mais diferente, tudo, em relação às questões da Banca Impa. Então, vamos lá, a gente vai começar aí da última, né? Que foi a 40, depois eu vou à penúltima, e assim, eu deixei aquela primeira da Matemática aplicada à Pedagogia, deixei ela para o final, beleza? Vamos lá! É questão 40, diz o seguinte, considere a seguinte sentença, A sentença P, que diz, Pedro estuda Matemática e Português. Assinar a sentença corresponde à negação de P. Creio que essa aqui foi a mais fácil da prova, tá? Ele quer o quê? A negação. Como é que eu nego essa sentença? Eu vou no conectivo E, e vou negar com o OU, tá? E aí, vou negar as duas partes, Pedro estuda Matemática e Português. É o mesmo que eu dizer, que Pedro não estuda, não estuda Matemática, né? Neguei a primeira, Pedro não estuda Matemática. Deixa eu botar o OUzinho para falar. Pedro não estuda Matemática, agora eu vou negar o E com o OU, ou não estuda Português. Ou não estuda Português. Eu neguei as duas proposições, beleza? Então, aqui tem gabarito. Letra A, Pedro não estuda Matemática, ou também não estuda Português. Gabarito, letra A. Beleza. Bateu com o gabarito da banca? Acho que sim, né? Mas não tem outra. Porque a letra B, o errado é porque ele já, de cara aqui, usou o E para negar E. E não se nega E com E. Nem vou olhar o restante. Na letra C, ele quer negar o E com sim, então, né? Não se nega E com sim, então. E na letra D também usou sim, então. Estou aqui conhecendo o conectivo, você já resolve. Se embora para a próxima questão. Questão 39. Penúltima da prova. Diz o seguinte. Considere as seguintes afirmações. Aqui trabalhou muito com sim, então, tá? Diz assim. Se Maria tomar banho de chuva, então Maria fica resfriada. Se Maria fica resfriada, então ela não vai à aula. Se Maria não vai à aula, então Maria não estuda. Se Maria não estuda, então Maria tira a nota baixa na avaliação. Suponha que Maria foi à aula. Podemos concluir que? Então, aqui ele quer essa suposição. Que Maria foi à aula. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí, porque ele quer o quê? Ele quer que marque aquela que tem a ver. Maria tomou banho de chuva. Maria tirou nota baixa na avaliação. Maria estudou. Maria não ficou resfriada. Vamos lá. Partindo desse pressuposto dessa sentença, dessa proposição simples, isso aqui é uma verdade, está afirmando. Suponha isso, né? Então, a partir dessa proposição simples aqui, a gente vai procurar onde está que Maria foi à aula. Beleza? Se ela foi à aula, é verdade. Então, tudo aqui, ó. Tudo aqui, todas essas sentenças, elas têm que ser... Todas precisam ser verdadeiras. Tá? Não pode ser falso. Ou seja, se eu tenho o C então em todas, eu não posso ter V, então F, né? Porque V e F, então F é vera ficha. Então, ó, V, então V pode? Pode porque vai dar verdadeiro. F, então V pode? Pode porque vai dar verdadeiro. F, se então F pode? Pode porque vai dar verdadeiro. O que que não pode? É o V, então F. É vera ficha, que vai dar falso. Beleza? Então, tudo tem que dar verdadeiro. Então, não pode ter a primeira verdadeira e nem a segunda sendo falsa na mesma sentença. Então, vamos lá. Maria foi à aula. Onde tem que Maria não vai à aula aqui, ó? Ó, ela não vai à aula. Se ela foi à aula é verdade, não vai à aula é falso. Se aqui a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Porque se não vai ficar V, então F. Então, a primeira aqui é falsa. Fica resfriada, é falsa. Ok? Então, fica resfriada, é falsa. E lá em cima está a Maria, fica resfriada. A gente já viu que é falsa. A primeira não pode ser verdadeira. Se não, fica vera ficha. Então, a primeira vai ser falsa. Que é Maria tomar banho de chuva. Vamos ver se tem mais alguma coisa de resfriada, de tomar banho de chuva e de aula. Ó, a segunda. Ela não vai à aula é falsa, né? Porque fala que Maria foi à aula aqui, ó. Vamos supor que Maria foi à aula. É verdade. Então, aqui a terceira. Maria não vai à aula. Isso aqui é uma falsidade. Porque ela vai à aula. Se a primeira... No item 3 aqui, na sentença 3, perdão. A primeira é f. A segunda pode ser v ou pode ser f. Onde está Maria não estuda. Mas em lugar nenhum aqui, a gente tem de Maria estuda ou não estuda. Então, a gente não pode afirmar categoricamente se ela estuda ou não estuda. E a 4 começa com Maria não estuda. Tem uma que não pode afirmar aqui. A gente não tem informações se ela estuda ou não estuda. Consequentemente, Maria tira a nota baixa da avaliação. Em lugar nenhum, fala aqui que ajuda a gente. Então, essa sentença 4, ela se torna inconclusiva. Eu não posso afirmar, nem dizer que sim, nem que não. E a segunda proposição da sentença 3 aqui, eu também não posso dizer se é falso ou verdadeiro. O resto, a gente pode dizer se é falso ou tal. Porque a segunda já é falsa, mas tem que ser falso. Então, o que eu tenho de conclusão é o que eu vou trabalhar em cima. Por isso aqui, letra A. Maria tomou banho de chuva. Lá em cima fala, Maria tomar banho de chuva é falso. Aqui, banho de chuva é falso. Então, isso aqui é falso. Então, não podemos concluir isso aqui. Maria não tomou banho de chuva, então é falso. Maria tirou a nota baixa da avaliação. Então, é conclusão. Então, eu não posso afirmar isso aqui. Letra C. Maria estudou. Maria estuda. Olha aqui. Maria estuda ou não estuda. Está inconclusivo também. Não posso afirmar. E a letra D. Maria não ficou resfriada. Aqui, olha. Maria fica resfriada. É falso. Então, se ela fica resfriada, é falso. Não fica é verdadeiro. Então, não fica esfriada. Com certeza que é verdade. Gabarito extraoficial. Letra D. Deixe seu like. Então, é uma questão aí de argumentação. A gente trabalha. A banca trabalhou com as sentenças. Nas sentenças todas, com os conectivos. Sim, então. Então, a gente vai trabalhando assim. A vantagem aí, dessa questão, É que ele tem um suponho ali embaixo. Então, ele fala. Maria foi a aula. Então, a partir dali, a gente faz o efeitozinho dominó. Não podendo ter a Vera Fisch. V, então F. Mas, se não tivesse Maria foi a aula. Teria que ir testando de um por um. V, F, F, V. Mas, enfim. Não vem ao caso na questão aqui agora. A gente já conclui que Maria não ficou resfriada. Isso é verdadeiro. Gabarito. Letra D. Se embora é para a próxima questão, Que é um pouquinho grande, né? Cansativa. E também você tem que trabalhar um pouquinho com o seu raciocínio, com a sua lógica. Um robô movimenta-se sobre um piso plano, Controlado remotamente por uma pessoa por meio de um teclado. No teclado, existem quatro teclas que transmitem comandos para o robô. Primeira tecla. Teclando-se N, o robô movimenta-se um metro para o norte. Então, N de norte, né? Beleza. Dois. Teclando-se S, o robô movimenta um metro para sul. F de sul. Teclando-se L, o robô movimenta um metro para leste. L de leste. Teclando-se O, o robô movimenta-se um metro para o oeste. O, o de oeste. Na figura abaixo, a esquerda, a esquerda, que no caso aqui, ó, é essa rosa dos ventos. Podemos ver as quatro possibilidades de movimento do robô e as letras das teclas correspondentes. Norte, sul, leste e oeste. Na figura abaixo, a direita, que no caso é essa figura aqui, ó, tem os pontinhos aqui. Beleza. Vamos vermos a trajetória seguinte. Acho que comeu aqui alguma frase, né? A trajetória, acho que eu botei a figura em cima, tá? É a sequência de letras, a trajetória, no caso, que segue essa sequência de letras. L, S e L quer dizer, o L é o quê? Leste, né? Então, ele vem para cá, ó. Leste. Aí tem sul, né? Sul, ele desce. Para baixo, ó. Claro, desse para cima não dá. Aí, depois vem o L de novo. Leste. Tá vendo? Aí, N e N três vezes. Norte, ó. Norte, norte, norte. Certo? Depois tem o O três vezes para o Oeste. Então, ele vem, ó. Oeste, Oeste, Oeste. Depois tem o F de sul. E termina com o L de leste. Então, ele deu um exemplo aqui de movimentação nessa figura aqui. E aí, seguiu essa sequência aí de letrinhas, conforme eu li. Continuando, descrição. Isso está na prova também. Na figura acima, à esquerda, que é a rosa dos ventos, vemos um ponto central, do qual partem quatro setas, apontando para as quatro direções dos pontos cardeais. Norte para cima, com uma letra N acima da seta, sul para baixo, com a letra S abaixo da seta, leste para a direita, com a letra L à direita da seta, e oeste para a esquerda, com a letra O à esquerda da seta. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui. Simbora aí, segunda parte dessa questão. Descrição, continua. A figura acima, isso está tudo na prova, essa questão é o tipo final. A figura acima à direita é formada por segmentos horizontais, né? Tem a linha do horizonte, linha deitada, horizontal, e vertical, em pé, né? Todos com o mesmo tamanho, que ligam 12 pontos, que é aquela segunda figura que vocês viram lá na roda dos ventos. Formando um caminho desde o ponto de partida até o ponto de chegada. Os pontos de partida e de chegada têm tamanhos maiores que os outros. O ponto de partida, ele tem uma bola maior, e o de chegada também tem uma bola maior. É isso que ele quer dizer. O ponto de partida está abaixo do ponto de chegada. Está isso aqui. Deste ponto de partida, sai um segmento de reta horizontal, para a direita, até um segundo ponto. Deste segundo ponto, sai um segundo segmento, vertical, para baixo, até o terceiro ponto. Foi aquele trajeto que eu fiz, que eu fui falando norte, leste, paio, fui desenhando, tá? Do terceiro ponto, sai um segmento horizontal, para a direita, até um quarto ponto. Depois disso, aparecem três segmentos verticais para cima, né? Como eu falei, três Ns. Norte, norte, norte. É isso aqui, ó. Três pontos verticais para cima. Ligando o quarto ponto, ao quinto, ao sexto e ao sétimo, em seguida, três segmentos horizontais, à esquerda, ligando o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Do décimo ponto, parte o segmento vertical para baixo, ligando o décimo ao décimo primeiro ponto. Finalmente, o segundo horizontal, para a direita, liga o décimo primeiro ao décimo segundo e o último ponto. Eu fiz todo o desenho aqui no slide, né? Na tela anterior, tá? Ele tá só explicando conforme foi feito na prova, para o pessoal entender. Finalmente, um segmento horizontal para a esquerda, blá 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 blá, já li. Agora sim, o comando é a questão. Em um experimento envolvendo esse robô, o operador apertou 223 vezes a tecla N, quer dizer, norte. 223 não, 2023. A tecla N, que é norte, 24 vezes a tecla S, que é sul. Sabe-se ainda que o operador apertou as teclas O e L, né? Oeste e leste, o mesmo número de vezes. Com essas informações, ao final do experimento, o robô estava, olha, confesso que eu imagino a cabeça de quem fez a prova, né? Leu tanto o texto português, aí veio os fragmentos, né? De texto nas questões, depois teve a parte de didática, a parte de legislação, né? De LDB, aí veio a parte assinológica, aí ela começa com essa questão aqui. O entende se assustou, tá? Realmente uma questãozinha, eu falei um pouquinho chatinha. Vamos imaginar aqui, fazer aqui a rola dos ventos, por exemplo, tá? Ó, fazer aqui quatro pontos. Pra ficar, tentar ficar entendível o que ele quer. Aqui é o norte. Eita! Aqui embaixo é o sul. Norte, sul. Aqui é o leste. E aqui é o oeste. Beleza? Norte, sul, leste, oeste. Tá certinho aqui? Tô apanhando um pouquinho aqui pra desenhar. Mas vai dar certo. Você entendeu o que eu tô querendo fazer a rola do janto aqui? Imagina que cada pracinho desse tem o mesmo tamanho, a mesma metragem. Tá? Mesma metragem. Vamos lá. Analisando aqui o que ele falou. Se liga. Em um experimento envolvendo um robô, o operador apertou 2.023 vezes a tecla N. Ou seja, ele subiu 2.023 metros. A norte. Que é, subiu, né? Ele tá aqui. 2.023 metros. Depois, 2.024 vezes, a tecla sul. Quer dizer o quê? Que ele voltou. Ele saiu do norte. Ele vai parar certinho no sul. Porque se ele, ó... Se ele sobe, se ele sobe, ele tá quietinho aqui no meio, tá? Tá quietinho aqui no meio. Mas se ele sobe 2.023 vezes, que eu apertei 2.023 vezes pra norte, quando, quando eu aperto 2.024 vezes pra sul, ou seja, descendo, ele vai voltar 2.023 vezes até o ponto de partida, eu vou chamar aqui de ponto zero, ponto de origem. Só que como ele aperta uma vez mais, ele vai tá aqui, ó. Ele vai tá aqui, um metro aqui, do ponto de origem, entendeu? Porque eu apertei uma vez mais. Aí, continuando. Deixa eu ver se eu boto essa bolha um pouco maior aqui, ó. Que tá um pouquinho tarde. O som tá batendo, mas vamos lá. Sabe-se ainda que o operador apertou as teclas O e L, Oeste e Leste, o mesmo número de vezes. Você fala o mesmo número de vezes que quem? Que norte, que sul? Não. Ele fala Oeste, o O e o L, o mesmo número de vezes que acontece. Se ele tá num certo ponto, se ele aperta 10 vezes pra Oeste, 10 vezes pra Leste, ele faz o que ele vai e volta a mesma quantidade. Se ele aperta mil vezes pra Oeste, mesma quantidade pra Leste, né? Então ele vai pra Oeste, mil metros de volta de novo, né? Pro ponto que ele tava. Entendeu? Então, ou seja, uma coisa vai anular a outra. Porque Oeste e Leste é a mesma coisa. São pontos. Um pra Oeste e pra esquerda. Um pra esquerda, outro pra direita. Se eu ando 100 metros pra esquerda, e eu falo que eu ando 100 metros pra direita, eu volto pro mesmo lugar. Então, ou seja, uma coisa anula a outra. Então, com essas informações, ao final do experimento, o robô estava... Olha onde eu marquei aqui o ponto vermelhinho aqui, ó. Ele subiu 2023 metros e desceu 2024 metros. Quer dizer, se fosse 2023, estaria na origem. Como ele desceu 1 metro, ele desceu 1 metro. Ele tá 1 metro da origem. Beleza? Então, aqui o gabarito. Será que a letra A? 1 metro ao norte da sua posição inicial? Ao norte se fosse pra cima. Então, a letra A você risca porque é atraso de vida. Não tem nada a ver. Letra B. 1 metro ao oeste da sua posição inicial? Não. Porque o Oeste e Leste, um cancelou o outro. Então, a letra B está incorreta. Letra C. 1 metro ao sul da posição inicial? Então, sim, ao sul, aqui da posição inicial. Posição inicial, eu fiz essa bolinha aqui na origem, né? E ao sul aqui, ó. Ele desceu 1 metro a mais aí. Então, o gabarito, letra C, é o nosso oeste oficial. Letra D, exatamente na mesma posição? Não. Pra estar na mesma posição, ele teria que subir 2023 metros e descer a mesma coisa. Beleza? Então, a letra D também, risca, que é atraso de vida. Gabarito, letra C, de curta, comente, compartilhe. E, desde já, Deus abençoe que você consiga a sua aprovação. E até qualquer momento aqui no nosso canal.